Olá, gente! Eu não queria, mas eu acabei me decidindo por gravar esse vídeo para falar daquele caso da advogada que agrediu funcionários e um cliente lá em São Paulo. Mas antes da gente continuar, deixa eu pedir um favor para vocês que é se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, faz esse favor para mim, isso me ajuda tanto. Tá? Mas vamos lá. O nome dessa advogada, que saiu nos jornais, em todos os jornais, é Lidiane Brandão Birkov. Bom, a Lidiane não só humilhou os funcionários da padaria, como agrediu física e verbalmente um cliente, né? Com muita homofobia, bicha desgraçada, outros xingamentos, vocês que trazem AIDS, quer dizer, coisas muito pesadas. E o rapaz, muito sensato, muito equilibrado, muito controlado, não fez nada, só se defendeu dizendo que iria processar e coisa e tal. Mas assim, em nenhum momento ele a agrediu, né? Ele ficou ali na dele, tem um momento até que ele abaixa a cabeça e ela fica batendo na cabeça dele. Uma cena horrorosa. Mas ele ali na dele, tranquilo, agiu de forma correta, é o que se espera, né? Legalmente, politicamente, é isso que se espera. Mas, pergunto eu a vocês, se ele tivesse reagido, e se ele tivesse revidado a agressão física, né? Ele seria julgado por isso? Estou falando julgado moralmente, tá? Certamente, judicialmente, eu acho que não ia pegar nada, afinal de contas ele estaria se defendendo. Depende também do grau de agressão dele. Eu já vou dizer para vocês o seguinte, eu ali teria perdido o meu réu primário. Eu teria perdido o controle. Certamente. E eu tenho certeza que, como eu, muitas outras pessoas também, naquele momento ali, teriam perdido o controle. E como seríamos julgados por isso? O que a sociedade iria dizer sobre isso? Sobre o fato de revidar a uma agressão dessas? Seríamos cancelados? Com certeza, né? Seríamos cancelados, seríamos julgados, seríamos estraçalhados publicamente por ter reagido. Mas seria tão errado assim reagir? A gente já acumula tanta raiva desde que a gente se descobre gay. É família homofóbica. Então, é assim, é humilhação dentro de casa. É humilhação durante todo o período escolar. Desde o fundamental até o ensino médio. Na faculdade, isso diminui um pouco. Mas, pelo menos, né? Do fundamental. Até o ensino médio é muito humilhação. É muito deboche. São muitas as agressões físicas, inclusive. Então, a gente já vai acumulando essa raiva desde ali. Então, em momentos como esse, eu acho mais que natural que essa raiva exploda. Sabe? Que essa raiva transborde. Eu acho mais que justificável. Mas a sociedade não entende assim. Para a sociedade, a gente tem que estar sempre muito equilibradinho. A gente tem que ser sempre o perfeitinho. O limpinho, o equilibrado. O que tem bom senso. Gays tem que sempre ser assim. Aqueles que nunca erram. Aqueles que nunca falham. Aqueles que, num momento comum, esse perder o controle está mais errado que a agressora. Que foi advogada nesse caso. E aí? E aí? Como é que fica isso? Porque o que eu vejo, nesses casos de homofobia, a questão ser meio que minimizada. A homofobia hoje, graças ao STF, ela é comparada ao crime de racismo. Essas pessoas continuam sendo homofóbicas livremente. Eu não vejo essa punição acontecer. Essa advogada mesmo foi presa em uma prisão domiciliar. Então sim, vai ficar dentro de casa, numa boca. Já meteu aquela desculpa de que é portadora de doença mental. Coisa que todo mundo faz agora. Não estou dizendo que não é, né? Mas, virou a desculpinha padrão. Todo mundo que faz besteira, que agride o outro, agora é doente mental, tem problema psiquiátrico. Bom, enfim. Vai ver que é mesmo. Mas é isso, sabe? Às vezes cansa, né? Porque a gente vê que nada acontece. E outra, eu estava pensando também, até escrevi isso no Twitter. Que bom que hoje os negros estejam reagindo, né? Estejam indo para a rua, sabe? Cartazes, faixas. E a gente não está fazendo isso por quê? A gente deveria voltar a fazer. Sabe aqueles beijaços quando os casais eram expulsos de um restaurante, de uma lanchonete? A gente está precisando voltar a fazer isso. A gente precisa fazer isso sempre. Nesse caso aí, a gente deveria estar fazendo isso. Tá, tudo bem. Tem a questão da Covid, mas isso impede de todo mundo sair de casa. Então, assim, eu acho que a gente deveria voltar a ser um pouquinho mais firme, sabe? Na hora de mostrar as nossas opiniões, as nossas posições. Na hora de cobrar esse tipo de punição, né? Porque uma pessoa dessa tem que ser punida sim. Como aquele caso daquela senhora lá na veterinária, né? Que agrediu aquele casal, humilhou. Então, a gente precisa ser mais firme, a gente precisa ser mais incisivo e a gente precisa parar de julgar tanto os nossos. A gente está julgando demais, a gente está apontando o dedo demais, né? Para os nossos. A gente está criando um padrão, sabe? De julgamento, de ofensa e de demonização dentro do próprio grupo. Então, a gente precisa meio que repensar um pouquinho isso. Precisa parar um pouquinho com isso. Dessas disputas de quem sofre mais, de quem é mais invisibilizado, de quem tem mais visibilidade, de quem tem menos. Porque, no final das contas, a sociedade está pouco se lixando para isso. A sociedade está pouco se lixando para isso. Essa advogada mesmo aí, ela está pouco se lixando para isso. Eles acham até bom. Que a gente comece a apontar o dedo um para o outro. Eles acham ótimo. Mas isso é um assunto que eu vou tratar mais profundamente em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo só para tratar desse tipo de... Desse assunto. Desse tipo de apontamento de dedo, sabe? De Olimpíada de opressão. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas o que eu queria aqui é colocar aí, essa questão, sabe? Do julgamento, neste caso aí. Se o rapaz tivesse revidado, O que as pessoas iriam dizer? Responde aí para mim. Comenta aí o que vocês acham. Tá bom? E reforçando aquele pedido bacana de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Comentem, por favor, que eu saber a opinião de vocês. Tá bom, gente? E muito obrigado por tudo. Tá? Vocês estão sendo maravilhosos. Continuem aí ajudando o coleguinho. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.